Thaís acabou de pegar um peixe Vai amor Thaís enrolando pra tirar o peixe E o peixe é forte Esse é forte Qualquer caminhadinha ao contrário Ai amor Vamos ver se tem peixe É um pacu amor Pera ai amor Deixa eu tirar o peixe É um pacu amor Vai filmando aí amorzinho Não, leva pra lá Pra você vai tirar ele no alicate Toma aqui O alicate Leve ele lá pra ponta lá Onde é raso Thaís pegou um pacu Vai indo pra lá amor Pode ir Não Thaís pegou um pacu Tira a vara pra cá amor Isso Taís vai tirar o pacu na mão Isso Abre o enganche ali na boca Na parte de baixo Isso Foi pra baixo agora Foi? Foi Levanta agora Levanta Isso Deixa eu pegar o alicate ali Aqui todo mundo trabalha Aqui Toma o alicate Só você tira assim Eu não sei amor Daqui a vara Toma Eu vou machucar o peixe Vai não Não vai machucar o peixe nenhum Aí Só você virar pro lado Isso Pode forçar pro lado amor Que ele sai Vai amor Tá doendo mais em mim do que nele Vai amor Isso amor Enganchou o de cima agora amor Isso Agora vai lá soltar a mãozinha Thaís pegou o pacuzão Tô filmando Tô filmando amor Tá pegando você aí Tá vendo você aí Vê se tá vendo você Tá vendo Então Se você tá vendo você É porque tá filmando meu amor Já é o segundo que a Thaís pega Pegou um atilapona branca Agora pegou um pacu Pacu de um quilo e meio Vai ela soltar o peixe Olha lá Passa a mão nele Olha lá Eita O que você tem a dizer Mozinho Legal Legal mozinho Legal Tem certeza que é legal mozinho Vou cair não Então Thaís pegou O pacu agora Espera que logo mais Nós volta com outro Outro vídeo Até Desliga aqui meu amor Coloquei a essência de goiaba Você viu Mô É só você apertar aqui Enquadrar